...esse vídeo e responder a pergunta A Legião tocava mal ou a Legião tocava bem? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa se fazer outra pergunta O que é tocar bem? Seria, por exemplo, pra guitarra, tocar muitas notas em pouco tempo? Usar construções complexas? Usar efeitos complexos? Se for assim, quantos guitarristas virtuosos ou que fazem mil notas por segundo que a gente conhece e que nunca escreveram uma música que fizesse sucesso nem no seu próprio bairro nem no seu próprio estado, muito menos num país do tamanho do Brasil A verdade é que a Legião tocava exatamente do jeito que ela precisava tocar pra ser o que ela foi A ideia era que as músicas da Legião fossem simples Um baixo, uma bateria e uma guitarra que funcionassem como um colchão de amortecimento pra uma mensagem que estava sendo passada pela voz do Renato Russo Dado o instrumental da banda, o baixo sempre fazendo cabeça de nota bem grave a bateria marcando, o vocal pulando por cima Em bandas como os Paralamas, a mensagem está muito mais no todo da música e não apenas na letra do Herbert Só pra dar um exemplo Talvez tocar bem seja você conseguir traduzir na mais simples frase de guitarra todo o sentimento de uma geração E a Legião Urbana foi uma das maiores expressões musicais do Brasil entre os anos 80 e os anos 90 Então, pra responder a pergunta Eu acho duas coisas Primeiro, eu acho que não A Legião não tocava mal Segundo, eu acho que essa discussão não faz a menor diferença Porque os discos já foram vendidos As lágrimas já foram derramadas com o fim da banda E as músicas continuam nas nossas mentes e corações E você, o que é que acha? Escreve aí nos comentários E até a próxima Conexão Legiônica E aí E aí